Música Da série A do campeonato italiano Tá aí o time da Inter voltando Gabigol tá ali no banco de reservas Tem alternativa, vem Gabigol pro jogo Demorou né Sai Candreva Não, o fã de esportes tava pedindo né No primeiro tempo, saindo do Candreva Pra entrada do Gabigol Posicionamento A troca não é exatamente essa Vamos ver se o Gabigol vai jogar No lugar do Candreva mesmo Posicionamento Ou se vai jogar mais a frente Essas oportunidades de 15 minutos Que eu entendo Acho que difícil, pelo que o Pioli tem mostrado A mãe dele, Josiane Eles estão ligados a gente em Itamaracá Olha o passe, que bolão do Ambrose O cruzamento terceiro Pintou o gol do Gabigol Gol Da Inter Gabigol Aproveite Ele entrou E na participação primeira no ataque Manda pro fundo da rede Pra fazer Inter Joga na UEFA Champions League Da próxima temporada E que gol importante Para o brasileiro Gabigol Na transmissão da TV italiana A gente vai rever aí o gol Do Gabigol Do brasileiro Que ganhou os seus 3 pontos pra Inter E que vai... E que vai...